Na manhã desta quarta-feira, 15 de maio de 2024, o Governo Municipal de Ipu, em parceria com as Secretarias do Trabalho e Assistência Social e o CREAS, juntamente com a colaboração da Secretaria de Educação do Município, realizou nesta quarta-feira, 15 de maio a solenidade de abertura da campanha Faça Bonito edição de 2024. Este evento, com foco no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, teve lugar na Câmara Municipal de Ipu. Esse evento contou com a participação da Orquestra Filarmônica e de mais autoridades que lotaram a Augusta a Casa Legislativa. A Secretária do Trabalho e Assistência Social a senhora Aldânia Lima destacou a importância dessa campanha. Estamos aqui na Câmara Municipal de Ipu, as Secretarias de Educação e de Assistência Social, engajado com o CREAS para dar o pontapé inicial do maio laranja. O maio laranja faça bonito. Estamos trabalhando com a defesa da criança e do adolescente, inibindo, minimizando o abuso sexual da criança e do adolescente. É uma parceria setorial. Estamos aqui para fortalecer os laços, as famílias, os departamentos, as secretarias em prol da defesa dos direitos da criança e do adolescente da cidade de Ipu. E desde já queremos agradecer a parceria da transparência do Governo Municipal de Ipu, na pessoa do Prefeito Municipal de Ipu. Os nossos comunicadores, os nossos internautas, a imprensa de Ipu, os blogueiros e todos aqueles que realmente acreditam que a sociedade de Ipu tem qualidade de vida. É fundamental destacar a importância da união de esforços entre governo e sociedade civil para enfrentar essa triste realidade que assola muitas crianças e adolescentes. A secretária de Educação do município de Ipu, senhora Terezinha Rufino, agradeceu o apoio de todos. Nós, enquanto Secretaria de Educação, nós iniciamos a educação com a educação infantil e queremos dizer dessa parceria ao Dânia com a assistência social que nós estamos de portas abertas para apoiar todos esses projetos que vêm do município, do estado ou federal. Saiba que a Secretaria de Educação, em nome de toda essa equipe, apoia e nós só temos a agradecer ao prefeito e todos aqueles que nos escutam hoje pelas redes sociais. Obrigado. Governo Municipal de Ipu, segue o progresso e continuem empenhados na campanha Faça Bonito 2024. Acesse o site Portal de Notícias Aconteceu Ipu para maiores informações.